Ai caramba, estamos aqui na primeira live da foto por trás da foto, da ARFOC, Associação dos Repórteres Fotográficos. E hoje, nessa primeira edição por trás da foto, uma participação muito especial com a deputada Luísa Herondina. Mas antes de falar com a deputada Luísa Herondina, deixo só resgatar uma pequena passagem da história. Jânio Quadros começou de uma forma muito autoritária, agressiva, proibindo o skate na cidade. A juventude da periferia ficou toda revoltada, porque eles queriam praticar o esporte e o Jânio Quadros, aquele seu autoritarismo, não permitia. Chegou ao ponto que a polícia guarda-civil metropolitana recolher skate pela rua e aquela quantidade de skates ficou tudo levado lá para o distrito. As crianças eram lá levar os pais para resgatar o skate, tudo era proibido e não vai ter skate, as crianças se revoltaram, foi aquela confusão toda. Mas aí aparece a candidata Luísa Herondina, a prefeita. E ela, não, esporte é para todo mundo. Que negócio de proibir skate? Nada disso. na minha gestão, o skate vai se liberar. Então, é só para dar essa pequena introdução histórica de como estava São Paulo naquela época. Daí a prefeita sumiu e aí começa uma história tão linda que, anos depois, o Brasil passa a ganhar medalhas olímpicas na categoria skate. E estamos aqui com a deputada Luísa Herondina, a grande incentivadora do skate nos anos 90. Deputada, é um prazer aqui dar foco, estar aqui falando com a senhora, a nossa gratidão por você ter aceito estar aqui lembrando uma história importante da nossa cidade. E eu só tento te agradecer. E como nós estamos nessa história de skate, a senhora lembrar para nós como é que estava, quando a senhora assumiu a prefeitura, a proibição dos skates? Olha, como você mesmo... Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês, relebrando um fato que já tem mais de 30 anos, mas relebrando um fato que tem uma atualidade, que é que são as medalhas da Raíssa, do Kelvin, nas Olimpíadas de Tóquio, que colocou o skate lá no alto. Primeiro, eu fiquei feliz quando eu soube que o skate tinha entrado na agenda da Olimpíada, das Olimpíadas. Olha que maravilha, o skate entrou. Então, eu fiquei numa torcida, mas eu não sabia que nós tínhamos pessoas como essas com esse nível de competência, de excelência e que deram um show, deram um show. E dois desses, uma menina de 13 anos, um outro jovem, o Kelvin e a Raíssa. Aliás, a Raíssa é um espetáculo maravilhoso. Então, eu me senti muito realizada, feliz, como se eu tivesse também sido classificada nas Olimpíadas, de ter conseguido que o skate tivesse salvo pelas minhas mãos, como prefeita da cidade, mas pelas mãos do povo paulistano, porque foi o povo paulistano que me pôs na prefeitura. Então, o poder de caçar uma lei de outro prefeito foi o povo que me deu, me elegendo prefeita da cidade. Então, no início de 89, que foi o primeiro ano do nosso governo, um dos atos que eu assinei foi exatamente a liberação, revogando aquela lei do Jânio Quadros. Era uma lei rigorosa, depois ele estendeu, não só começou, só proibindo no Parque do Irapuera, mas estendendo para toda a cidade. E não tenha dúvidas, foi um dos primeiros atos que eu assinei, porque não dá para, sabe, proibir cidadãos, crianças, jovens. Outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo isso, que ele tinha oito anos e o skate que ele tinha ganho do pai foi quebrado por um policial da Guarda Metropolitana, lá no Parque do Irapuera. Ele saiu chorando, ele me dizendo, né, de infelicidade, ele estava radiante com aquele presente que o pai tinha lhe dado. E estava começando a desenvolver a técnica de andar do skate e ficou frustrado, saiu do Parque do Irapuera chorando. E também havia ameaça de prisão, de ser levado a um juiz para denunciar que aquele menino estava desobedecendo uma lei do prefeito. E o prefeito não abriu mão nem com aquela manifestação, né, com uma baixa assinada de seis mil assinaturas numa marcha que fizeram do metrô do paraíso, passando pela Paulista e foram ao prefeito para levar a carta. E o prefeito não cedeu, manteve a proibição. Aí foi quando eu, candidato à prefeita, alguém me perguntou sobre isso de lá, vai ser o primeiro lado que eu vou fazer, é liberar o skate. Não tem nada de proibição, não. A cidade vai ser livre, todo mundo vai ser livre de fazer o esporte que quiser, em lugar da cidade, e não tem problema nenhum. E aí hoje a gente está aqui a celebrar esse feito. E mais, conhecendo as pessoas que foram personagens daquele acontecimento tão distante, tão presente nos dias de hoje, que é o Conceição, que é o Epitácio Pessoa, que é o seu pai é conterrâneo meu nordestino da Paraíba. Ele tem o nome de um presidente da república que era paraibano, que é Epitácio Pessoa. Eu já disse para ele que o tipo físico dele é igual o meu, cabeça dele, pescoço dele, é como nós somos na Paraíba, né, no nordeste. Então, eu estou aqui em casa com vocês e sou amigo dos skatistas até hoje. Outro dia eu recebi, no fevereiro do início do ano, recebi dois skatistas, né, que foram me levar essa camiseta, que eles fizeram com a minha figura, aquela figura do que do skate mesmo, eu por inteira, né, na camiseta. E na camiseta tinha o título, a vovó skatista. Portanto, eu virei um personagem, uma personagem, né, do skate. Então, eu me sinto muito honrada, não só depois das medalhas, mas pelo fato de eu ter usado a caneta que o povo me prestou como prefeita para assinar um ato libertário, né, liberdade para as pessoas. Nenhum esporte pode ser proibido, né. Outras coisas que deveriam ser proibidas como autoridades autoritárias, né, governantes autoritários, né, que roubam também as coisas, roubam o dinheiro do povo. É disso que a gente tem que se envergonhar, mas deixar o povo praticar esporte onde quiser, na cidade, olha, não é comigo. Então, eu me sinto muito realizada e sou amiga dos skatistas. Vez por outra, a gente se fala por telefone ou então ele vai lá no meu escritório, a gente toma um cafezinho junto, tira uma foto junto, tiramos já uma foto, você vira uma foto minha com dois skatistas? Mas aí eu não tinha mais essa capacidade do que eu tinha naquele momento, né. Ali eu tinha muitos anos antes, menos idade, né. Mas eu tentaria, não tenho medo, não. Viu, deputada? E é só pra gente passar a bola aqui com o autor da foto e o Enxovinhas. Nessa semana que passou, da vitória na olimpíada, aquela senhora, olha, o Epitácio Pessoa, o repórter fotográfico com o autor da foto, publicou nas redes redes sociais dele, a foto da senhora em cima do skate. E nós da Arfop, por trás da foto, tínhamos que contar os bastidores de como foi fazer essa foto. E aqui tá o Epitácio Pessoa e o Enxovinhas, que eles vão contar pra nós como foi que eles chegaram no dia pra fazer essa foto, as dificuldades que foram e as coisas que a senhora conseguiu, é, permitiu que eles fizessem e tal, e como eles conseguiram a imagem, eles vão contar agora. O Enxovinhas foi o Epitácio Pessoa. Maravilha. Boa noite, boa noite, minha deputada. Que honra, que prazer estar falando com você, Irundina. Eu falo você pela liberdade que você nos permite, pelo carinho, porque é o seguinte... Eu e você, Irundina, a gente pode ter uma certa idade, mas o nosso espírito é jovem. Com certeza. E talvez essa sua jovialidade é que fez com que você tomasse, inclusive, essa decisão histórica naquela época de liberar o skate. E pra mim foi uma honra muito grande. E eu e você, Irundina, nós devemos agradecer muito a esse repórter que saiu, Paulo Enxovinhas, que surgiu com a matéria, eu estava à tarde no jornal em São Paulo, e aí fui convidado pelo Enxovinhas e falou, Pita, vamos fazer uma foto importantíssima. E foi uma história muito interessante, porque além de ser uma foto importante, deputada, tinha que ser uma foto exclusiva, porque elas estavam com o esquema do Enxovinhas, e eu falei, Enxovinhas, não vamos derrubar a prefeita, pelo amor de Deus, cara. Porque eu não tenho coragem, eu não teria a coragem, Irundina, que você teve de subir no skate daquele jeito. E interessante que o Enxovinha me contou uma coisa, o Enxovinha deveria ser aqueles árbitros da Olimpíada. Ele falou assim, ela ficou mais de um minuto no skate. E como é que você começou a ficar aquele tempo todo? Ele falou assim, e eu ia segurar lá as rodinhas do esquerdo, e ela falou, não, pode soltar, pode soltar. Então, Irundina, para mim, fazer aquela foto naquele momento foi um momento, para mim, histórico. E foi interessante, porque naquela época o Estadão e o JT não curtiam o uso de flash. Tanto que você pode ver que está uma luz de cinema ali. Então, ali nós tivemos vários fatores, né? A rapidez da foto, para que ninguém visse nós tirando a foto de você. Aí eu desci, foi baixo. Isso! E o mais interessante dessa imagem é que, assim, como naquela época era o negativo ainda. Então, além de tudo, nós não podíamos errar, porque se errássemos ali, não ia ter como voltar a fazer aquela foto. Hoje em dia tem o digital, né? Você tira a foto e já vê na hora. Antigamente era tão analógico. E aí, quando revelou e quando veio aquela foto, foi uma festa, o Paulo Anchovinhas ficou super feliz, a redação super feliz, a capa saiu grande. Mas, como eu te disse, tudo nasce aí do Paulo Anchovinhas, esse repórter criativo, fantástico. Eu vou deixar ele falar agora um pouco, mas, ô Irundina, foi para mim e está sendo uma grande honra. Ainda mais quando eu vi minha foto, sabia que estava aí no mundo em todo, circulando. Eu me senti como você. Eu ganhei a medalha também. E o crédito? Você tem que cobrar crédito dessa foto. Sim, foi colocada. Tem que cobrar o crédito, meu irmão. Sobretudo agora, nesse momento que o skate está lá em cima. E que tem esse, sabe, essa gente genial aqui no Brasil. Tem que... Claro. Faça isso. São os méritos seus. Maravilhoso. E é uma foto muito bonita, muito bem feita. Legal. Fica detalhes. É maravilhoso. Sim, e o ângulo dela está muito bom. E o preto e branco também valorizou. E você está assim, elegante. E o interessante é que você está naquela foto elegante. Você não está ali com medo, nem com o bracinho colhido, como disse o Paulo Anchovinhas. Você está de braço aberto. Quer dizer assim, asas para voar. Quer dizer, a liberdade chegou para o skate. Eu vou deixar o Anchovinhas falar. Vou deixar o Anchovinhas falar, que ele vai contar ainda melhor essa história. Vai lá, Anchovinhas. É com você. Maravilha. Beleza. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse momento histórico que a gente está vivendo hoje. Porque não é qualquer momento como esse. Faz 31 anos agora, no dia 15 de setembro, que nós tivemos essa oportunidade de nos encontrar. Na época, eu era, além de skatista, eu estava entrando no Jornal da Tarde. Eu era editor de uma revista chamada IE, uma revista de skate. E nós fomos contra a proibição do Gêno Quadros em primeiro momento. E aí fizemos uma matéria que era esta aqui. Andar de skate não é crime. Foi a capa da nossa revista, né? Contestando isso daí. E eu tive a oportunidade de falar com a senhora naquela época. E que dia foi? Que dia foi? Da foto? Não, o dia da foto. O dia da foto foi 15 de setembro de 1990. Cinco? Cinco? De setembro. 15? 15 de setembro. 15 de setembro. Então, eu estava... Eu estava como prefeita, em 90. Exatamente. Já era prefeita. 15 de setembro de 90. Sim. Eu estou notando aqui, nos meus arquivos aqui. Mas, em 1989, a senhora ainda era candidata. E eu tive a oportunidade de falar com a senhora como candidata. Foi você que falou comigo? Sim. Foi eu que fui ali jogar essa linha na fogueira. Mas éramos contra o Gêno Quadros, contra a opressão. A prefeitura de São Paulo ficava onde hoje é o Museu Afro-Brasil, no Ibirapuera. Sim. E lá era onde nós andávamos de skate. Os Ibiramóis. Sim. Que dizem freestyle como eu, que andávamos ali. E aí, como eu tive a oportunidade de entrar para o Jornal da Tarde, uma das primeiras pautas foi justamente falar sobre essa questão de como a gente conseguiria alterar essa situação do parque, da gente conseguir ter uma pista de skate no parque Ibirapuera. Mas, antes disso, a senhora tinha me prometido que, ao ser prefeita, o primeiro ato seria liberar o skate na cidade. E isso repercutiu muito. Isso foi muito forte. Até hoje é forte esse momento representativo. Aí, quando eu tive essa pauta, eu falei com o Epitácio Pessoa, o Pita, para a inauguração de um hospital no Campo Limpo. A pauta não tinha nada a ver com o skate. Nada. Era uma inauguração do hospital. Foi um hospital que nós construímos. Um hospital que nós construímos. E aí, eu fui com o skate debaixo do braço, quietinho, o Epitácio também. E, na hora que saiu toda a turma de jornalistas, fotógrafos, nós aproveitamos... Foi na inauguração do hospital? Foi na inauguração. Foi na inauguração. Nós pegamos a senhora ali pelo lado e falou... Pô, daria para dar uma entrevista para o Jornal da Tarde? E, nisso que eu aproveitei, falei... Pô, nós estamos aqui com o skate. A senhora gostaria de sentar, andar um pouco, só para mostrar. Ela falou, mas eu não sei andar. Falei, não se preocupe. Basta subir com a rodinha, senão ela não vai cair. Então, ele subiu, tinha o confortável e eu tirei o pé da frente. E aí, o Epitácio estava esperto ali na fita. E já, claque, 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 com um sorriso, com os braços abertos. Foi a coisa mais linda. Linda. E você estava... Era você que estava junto. Eu olhei na foto, você estava rindo. Só tem uma parte do teu rosto que aparece. Você estava rindo naquele momento. Exatamente. Estava adorando. E o mais importante é que essa foto, ela representou um marco na história do skate. Ela virou também tema de um filme, de um longa-metragem, chamado Vida Sobre Rodas, que é a vida do Bob Burnquist, do Sandro Dias, do Lincoln Eden e do Cris Matheus, que fala sobre esse momento, da senhora liberar o skate em São Paulo. Na cidade. Na cidade. E isso repercutiu no mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, se hoje nós temos medalhas, três medalhas, uma da Raíssa, uma do Kelvin e outra do Pedro Barros, graças à senhora também. Ou seja, nós temos muita culpa de ter essas medalhas agora para o Brasil. Eu sou muito obrigado. Então, devem a vocês, devem a persistência de vocês. Vocês lutaram por isso. Vocês fizeram uma marcha, passando pelo... E para enfrentar aquele grosso que era o Jânio Quadros. Era um homem chato, sabe? Esquisito. Sabe? Como é que se proíbe um esporte de criança? Um insensivo, um autoritário, sabe? Alguém que não... Então, vocês que lutaram por isso. Nenhum governante que ele faz está dando de presente. Não foi conquistado por vocês. Só que um governo que é eleito pelo povo e tem compromisso com esse povo, ele faz exatamente aquilo que o povo quer. Quer e tem direito. Portanto, era direito de vocês, desde sempre, de ter a liberdade de praticar o esporte que vocês escolheram. E um governante democrático, para valer, ele não ia contrariar essa vontade, sobretudo de crianças, de jovens, de adolescentes. Sabe? Não tinha porquê, entendeu? Eu me sinto, assim, muito realizada, muito feliz. Teria valido a pena ter sido prefeita só por esse ato que vocês me ajudaram a praticar, a fazer, a realizar. Sabe? Então, hoje, eu me senti na vitória desses meninos, como se eu tivesse sendo vitoriosa também, entendeu? Por serem jovens do nosso país, projetando uma imagem positiva lá fora. Um país que está tão... Está tão... É uma tragédia de todos os sentidos, econômico, social, político, miséria, pobreza, fome. Um país de esporte, que é a 12ª economia do mundo. Já foi a 100ª economia do mundo. E tem um genocida que já matou quase 600 mil brasileiros e brasileiras, porque ele não garantiu a vacina em tempo de evitar tantas mortes. Então, a vitória desses meninos, sabe? Lá em Tóquio, e o próprio fato de o esporte ter sido incluído na agenda das Olimpíadas, olha isso... Então, para mim, eu sou a mais feliz do mundo. Esse momento aqui hoje, para mim, é um momento de graça. Vocês não me devem nada. Vocês é que me devem a oportunidade de ter feito esse ato, sabe? Não foi nada em especial. Foi um governante democrático e que atende os apelos da sociedade. Sobretudo, em se tratando de jovens, adolescentes, no esporte, sem nenhuma coisa de ruim, só coisa boa, sabe? Não, não. Eu me agradeço a Deus por ter vivido até aqui para ter tido esse momento com vocês. E eu quero, depois dessa pandemia passar, para a gente ir tomar uns e outros juntos. Aí você falou tudo. Vamos fazer uns chopp juntos? Está certo? Claro. Estou convidando vocês para esse chopp. Vamos fazer um chopp nós juntos. Mas antes disso, eu achava que era muito legal a gente conseguir chamar a Raíssa Leal, que é brasileira, nova, nordestina, mulher, e que foi medalhista para a gente fazer esse encontro de gerações. Seria algo muito lindo. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos. Só me avisarem. Só me comunicar que eu me arrumo bem bonitinha para aparecer lá nesse momento. Mas tem que andar no skate lá nesse momento aí? Não, né? Tem que andar no skate. A gente leva no skate. Olha, essa conta é muito. Piro, Dina, mas é bem isso que você falou mesmo. E como disse o Ancho Vinhas nos bastidores, a importância dessa foto, inclusive por ser uma mulher em cima de um skate. A força da mulher brasileira, os direitos chegando, as igualdades. É muito importante isso que o Ancho Vinhas falou. Agora, só lembrando que um dia eu fui numa outra matéria na sua casa, tomei um café delicioso. É, fui eu que fiz. Eu não esqueço até hoje. Então, eu quero tomar também esse café, além do chope. Quando você quiser. Quando você quiser. Agora, a pandemia ficou em casa, fica fácil. E como eu disse para o Ancho Vinhas, para mim também foi emocionante. E olha só que coisa interessante. Quatro anos de governo seu maravilhoso em São Paulo e essa foto hoje aí reacendendo tudo de volta. Olha que bonito, né? E com as meninas lá, os meninos trazendo a medalha aí para o Brasil. Então, Dina, eu estou muito feliz. Vou passar a bola aí para o Conceição e para você aí, viu? Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Maravilha. Uma das coisas que eu acho que, além da força da imagem, da sua vibração em querer liberar o skate, é a gente estar colhendo hoje um fruto que só o esporte é capaz de fazer, assim como a música. É de incluir, né? A gente viu jovens com espírito olímpico lá no Japão e depois a preocupação social deles em não querendo que fosse feita comemoração para não haver aglomerações. Então, isso tudo mostra que não é só a prática do esporte, mas... É a cultura, né? É a cultura do esporte. É a cultura do esporte que educa as pessoas, né? Cria fraternidade, cria o sentimento de dividir com o outro. É muito lindo. No momento em que a humanidade está tão triste, está tão castigada, o Brasil em particular... Então, para nós, foi como assim, sabe? Foi um raio de sol que apareceu num dia chuvoso, sabe assim? Num momento de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta morte, de tanto desalento, desesperança. De novo, a gente acredita que é possível a ponto desses meninos terem chegado a isso. E não são meninos ricos, são meninos de famílias pobres. Até por isso é que eles têm uma determinação, uma garra, né? Como foi no meu caso, tive que ter uma determinação e uma garra de onde eu vim, de família nordestina, pobre, uma familiarada que... Cada seca a gente migrava por conta da falta de água e de comida. A gente migrava, eu sou uma das migrantes, sobrevivente. E ter chegado à Prefeitura de São Paulo... Isso tem um desígnio na história, tem um desígnio divino. Também dessas meninas. E vocês também, vocês estarem aqui celebrando um feito que vocês participaram dele, foi um acontecimento que vocês não teriam chegado a essa projeção se não fosse essa foto. E se vocês não estivessem ainda aqui ativos, mostrando o trabalho de vocês. Isso é fantástico. Percebe que é uma cadeia de acontecimentos? Uma cadeia de acontecimentos. E o tempo não conta para isso. Foram mais de 30 anos, 31 anos, conforme vocês disseram. É muito tempo para preservar a imagem, para preservar o interesse e para preservar o prestígio de um acontecimento que se pensava em um acontecimento rotineiro. E não é rotineiro. Certas decisões são decisões históricas. Elas marcam o momento. Elas marcam o tempo. Imagina se vem acompanhado de uma imagem, de um profissional da arte, de fotografia. Eu sei dos seus prêmios que você recebeu. Eu sei que você ganhou o prêmio ESSO de fotojornalismo. Eu sei da tua história. Obrigado. E essa tua origem nordestina também me emociona. Entendeu? Essa tua figura muito parecida com nós. Isso. E você sabe, Virundino, não interrompendo você e já pegando aqui o gancho, hoje completa 10 anos que eu fiz a foto que ganhou o prêmio ESSO, que corroborou para salvar a vida de um jovem que ia ser morto, que é o Adriano. Um jovem também que iria ser morto. E quando viram lá, quando os algozes viram tirando a foto, falaram, solta ele, sujou que a imprensa chegou. Importante isso que você falou. Então, essa lembrança sua é muito boa. Muito obrigado. E hoje é uma data muito importante para mim. 10 anos. Só dando um charme naquilo que você falou do nordestino, da falta d'água, tudo. Meu pai, quando chegou aqui em São Paulo, ele me disse assim, Epitácio, você não imagina qual foi a minha alegria e do meu irmão José quando nós abrimos uma torneira e a água saiu. Você imagina você, eles tinham que andar com cacimba, três, quatro léguas para achar água naquela seca. Numa lata. Eu carreguei muita, numa vara, eu numa ponta e minha irmã na outra, carregando lata d'água, que a gente pegava nas cacimbas. Isso, exatamente. Então, eu agradeço você, Lundina. Parabéns e graças a você, ao Anchovinhas, pela ideia, pela atitude dele de ter arrumado o isquete. Aliás, eu serei breve, porque o tempo já passou do limite, mas a gente vai ter outras ocasiões em que a gente vai ter mais tempo, mais liberdade de a gente conversar, se pôr em dia esses assuntos, esses temas e outros assuntos que a gente pode incluir na pauta. Eu quero tornar amiga de vocês, me tornar amiga de vocês, dos três, e de quem mais queira se juntar a nós na defesa do skate e na defesa da liberdade das pessoas. Um grande abraço no coração de cada uma, de cada um de vocês. e quem mais esteja acompanhando essa live, pode se juntar a essa comunidade, para a gente juntar força para mudar a realidade desse país que está muito ruim. Um beijo no coração de cada um de vocês. São meus amigos, estou muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade. A luta continua. Muito bem. Eu vou deixar o Chauvinhas falar, depois eu me despeço também, Conceição. Vai lá, Chauvinhas, é com você as palavras finais aí. Eu quero agradecer mais uma vez a sua oportunidade, que é a deputada, que eu conheci como prefeita, aliás, candidata a prefeita, prefeita, deputada, e aí está nessa luta contínua por um Brasil melhor, ter feito essa parte tão importante na história do Brasil e do mundo. E lembrar também que é a exemplo da Raíssa Leal, que ela ganhou mais do que uma medalha de prata, ela ganhou a confiança do povo brasileiro. E a própria Raíssa acabou de ganhar, faz uma semana, o Visa Awards, que é um prêmio de esportividade. Ela concorreu com a Simone Biles, e ela ganhou o prêmio de maior esportividade, amizade entre os povos. E aí é uma nova medalha para a Irundina, porque eu acho que tudo tem um começo. Nós semeamos o que nós estamos plantando agora. E eu acho lindo da sua parte e de todas as pessoas que tiveram esse desejo de luta, de sair do autoritarismo para uma sociedade livre, livre em todos os sentidos, a gente ter uma campeã olímpica. Isso é um grande prêmio, uma imensa satisfação desse momento, e desse momento histórico que foi registrado pelo Epitácio Pessoa, nas lentes deles. E quero agradecer também o convite do Conceição, da Fork, que por trás da foto está contando uma história muito bonita. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada a vocês. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você falou com a candidata, e ela prometeu que iria fazer, você acreditou? Mais do que eu acreditei. Eu coloquei isso como matéria, e isso vingou. E os skatistas, até hoje, quando é tempo de eleição, lembram disso. Tanto que, na última eleição, eles fizeram até uma brincadeira com a foto, que virou meio que um meme, que todos os skatistas adoraram isso daí. E eu acho que vão continuar lembrando, porque promessa é dívida, foi cumprida, e a senhora mostrou o seu valor. Muito bem. Parabéns. Obrigada a vocês. Pois é. Conceição, muito obrigado. Deputada Erundina, muito obrigado também. Obrigada, Arfoc. Eu vou só rapidamente pegar um pouquinho do dom que Deus deu para o meu pai, que é nordestino, do lance do repentista. Vou só fazer um verso rapidinho para você aqui, tá, Erundina? Maravilha. Há 30 anos atrás, liberava o skate nossa querida prefeita Luísa Erundina. Hoje, 30 anos depois, a medalha de prata no peito da Raíssa, menina. Que maravilha! Obrigado, Conceição. Obrigado, Erundina. Que Deus te abençoe, que dê muita saúde, muita alegria. Não vamos esquecer do nosso encontro, do show, porque é importante também. Obrigado, Conceição, pelo seu carinho. Obrigado, Arfoc, por esse momento especial. Foi uma grande honra ter fotografado você, Erundina, e vamos fazer aquela foto que nós combinamos aqui com o Paulo Anchovinhas. Obrigado, Paulo Anchovinhas, por esse momento especial aí. Parabéns aos skatistas e parabéns às nossas medalhistas e os nossos medalhistas que trouxeram a medalha do skate aqui para o Brasil. Maravilha! Até logo! Próximamente, que não demore muito. Parabéns pelo seu programa, querido. E em nome da Foque, deputada, Paulo Anchovinhas e Epitácio, eu quero agradecer vocês terem aceitado o convite desse programa Por Trás da Foque e lembrando que além do Paulo Anchovinhas, além do fotógrafo, também tinha um monte de outras pessoas em volta dessa foto que são responsáveis pelo sucesso dela, que era o motorista do carro que dirigiu por Pitácio, o laboratorista que revelou o filme, o editor, pelo gráfico. Então, por trás dessa foto tem uma cadeia de pessoas ali em volta dando vida e perpetuando um momento histórico na nossa vida. Eroncina, muito obrigado. Obrigada, meu irmão. Obrigada a você. forte e te desejamos muito sucesso e ao Enxovinha e ao Epitácio. Sucesso no trabalho de vocês. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até logo. Tchau. Fizemos história juntos. Sim, obrigado. Certo? Dá licença. Valeu, minha deputada. Tchau, meu irmão. Um beijo. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto